Ai ai, nada melhor que apreciar uma noite de lua cheia no Bloxfruits, afinal é o que me falaram aqui no chat, né? Mandaram esse aviso aqui, não é à toa. Só que o estranho é que me mandaram esse aviso durante o dia, mas lá está vindo. Acho que mandam durante o dia que é pra saber que a noite pra você esteja preparado, porque isso aqui demora muito. Então dê valor às noites de lua cheia. Bom, hoje eu vou estar ensinando pra você como você consegue basicamente a Soul Gitter, né? A primeira e única arma mítica aqui dentro do Bloxfruits. Demorou, mano? Vai ser bem simples, vem com o João que eu vou te ensinar as maneiras mais fáceis e tranquilas. Primeiramente, isso aqui interfere com o que eu vou explicar pra vocês fazer posteriormente. Vocês podem fazer isso aqui tanto depois ou primeiro. Eu, no caso, preferi fazer primeiro, né? Pra esperar a lua cheia e depois eu vou fazer o outro e explicar pra vocês o porquê precisa fazer esse outro. Bom, basicamente o que a gente vai vir fazer? A gente vai vir aqui na Ilha Assombrada, né? E o Castelo Assombrado, enfim, como você preferir chamar em Triller Bark aqui, você vai tentar a sorte aqui durante a noite e apareceu esses caras aqui. O que que tu vai fazer? Tu vai derrotar esses... Eita! Vem cá, ô, seu salafrário. Já vão tomar aqui, ó. Você vai derrotar esses bichão aqui que vão vir aqui. E o que que tu vai fazer agora? Tu vai rezar. Ok. É... Então, basicamente, a gente vai confirmar aqui e pronto. Agora está valendo. Agora nós podemos começar a quest. Basicamente, o que que a gente vai ter que fazer agora nesse exato momento? Nós vamos vir aqui pra lateral, né? Do... do castelo e nós vamos juntar todos esses zumbis. Então, o que que você faz? Dá um hit em cada um aí e, mano, tenta agrupar eles todos bonitinhos, né? Tipo, eu te aconselho a pegar uma fruta ou algo que não vá jogar, tipo, eles pra longe. Porque o que que acontece? Tu vai ter que matar eles de uma vez só. Então, ó, deixa eu tentar juntar todo mundo aqui pra não tentar fazer coisa errada, né? Vamos lá. Ó. Ok. Tem um ali que está com um pouquinho mais de vida. Eu queria pegar e dar um hit nele. Ah, eu tenho... Tá, deixa eu ver o que eu vou conseguir fazer aqui. Porque senão, né, mano? A gente vai perder tempo. Ok. Ó. Deixa eu deixar... Ai, eu não quero falecer aqui não, véi. Tô tentando dar um hit em cada... Ah. Se bem que tem um ali que eu já fracassei na missão, né, véi? É. O que a gente precisa é matar todos ao mesmo tempo. Isso aqui foi vacilo meu. Pera aí que eu vou juntar eles de novo. A maneira mais fácil de estar juntando eles, que eu te aconselho, é você usar alguma arma mesmo. Porque com a arma, mano, você, tipo assim, você consegue atirar de longe e ir administrando eles. Porque você tem que dar a mesma quantidade de dano, né? Nossa, só porque eu falei eu tô errando tudo. Então, ó. Beleza. Consegui juntar todos aqui, ó. Vamos tentar... Vem pra cá, salafrário. Ó, vem cá. Vem aqui. Você também. Vem aqui. E, ó. Vamos lá. Já demos o primeiro hit aqui. Beleza. Eles ficam dando esse TP. E isso é a coisa mais chata deles, né? E lembrando, a gente tem que derrotar todos ao mesmo tempo. Então, ó. Tenta usar alguma coisa, tipo alguma habilidade que você não vai jogar eles longe. Então, eu tô usando a elétrica aqui porque, mano, pra mim é o que funciona melhor. Por exemplo, ó. Essa habilidade joga todo mundo pra cima. Ah, e esse daqui tem que escapar, né? Ah, e peraí. Mano, eu não vi que aquele ali escapou. Agora eu tô lascado porque não vai dar o dano suficiente de novo. É, acho que aqui lascou, rapaziada. Peraí, deixa eu tentar corrigir aqui, ó. Vamos ver. Aí, deu certo. Ainda consegui corrigir dando um hitinho naquele lá. Beleza. Quando aparecer dessa forma, vai tá certo. Você vai ter concluído a missão. Bom, depois disso, você vai voltar aqui pro cemitério, né? E você vai se deparar com a seguinte situação. Vão ter essas plaquinhas aqui, tá? E pra cada um vai ser de um jeito. Então, né? Você tem que ver. E o que você vai fazer? Você vai contar as lápides que tem pra cada lado. Então, por exemplo, aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis lápides. E aqui tem um, dois, três, quatro. Então, tu vai indicar que pra cá tem mais lápides. Então, você vai fazer isso basicamente em todos. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui, gente, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, pra cá de novo. Beleza. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. Então, pra cá de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, pra cá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, é pra cá. Um, dois, três, quatro, cinco. Opa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, essa daqui pra cá. Essa daqui tem mais, né? Então acho que agora foi. Pronto, excelente, concluído. Beleza, depois de ter feito todos esses passos que eu acabei de mostrar pra vocês, uma das portas que um tempo atrás estava fechada, que é exatamente aqui nesse lugar aqui, ela vai estar desse jeito, né? Você vai poder entrar e ela vai estar abrindo e fechando. Então você vai poder entrar aqui. Vindo aqui, você vai falar com esse maledeto, né? Finalmente a gente vai poder interagir com ele. Então pronto, já conseguimos interagir aqui. E ele sumiu. Por que ele sumiu? Porque ele era o fantasma. Bom, depois disso, tu vai fazer o quê? Tu vai vir aqui, pelo lado de fora, e você vai prestar atenção na maneira que estão esses troféus. Então, mano, essa missão só vai funcionar enquanto tiver... Tipo, esses troféus só vão aparecer enquanto é a missão, pelo que eu sei, né? Então o que eu vou fazer? Eu tô tirando uma fotinha aqui, porque eu não sou besta, não sou nada, né? Tô tirando uma fotinha. E tu vai prestar atenção no sentido que tá o troféu. Então você pode ver que isso daqui tá nesse sentido. Tá tipo assim, tá assim, ó, nesse sentido. Aí, por exemplo, esse daqui tá nesse sentido. E eu tô falando isso porque você vai entender melhor aqui agora. Então é só você vir aqui, vir direto aqui pra baixo, né? É... no... Aqui embaixo, onde ficam esses bichos? E aqui vai ter esse desenho. Então o que você vai fazer? Você vai colocar no sentido que tava o troféu. Lembra que esse daqui tava nesse sentido, na horizontal? Então a gente vai ter que clicar aqui até deixar ele na horizontal. Aqui não tinha nenhum troféu. Aqui os dois de cima tavam na horizontal. E aqui não tinha nenhum. Aqui também não tinha nenhum. Aqui estava na vertical, né? Se vocês lembram. Aqui tava, é... Na... Sem nada. Aqui também sem nada. E ali na vertical... É... Na vertical também. Tanto que eu acho que se eu for lá agora... Pera aí, deixa eu ver se ainda tá lá os... O... O... O B2Skello. Eu acho que não, né? Marras. Tô vindo aqui pra poder mostrar. Ó, viu que sumiu? Então, pra cada um vai ser de um jeito. Então você tem que acabar decorando aí a maneira que tá os troféus pra você. Beleza? E bom, depois de ter feito isso aqui embaixo... É... Deixa eu ver se é aqui. Não, eu não lembro exatamente. Tá, eu concluí. Será que eu fiquei faltando alguma coisa? Ué, não era aqui embaixo? Será que acabou a noite de lua cheia? Não. A noite de lua cheia ainda existe. Ah, é verdade. Esqueci de um passo sim. A gente vai ter que mudar as cores desse rolê aqui. Então, basicamente, tem uma sequência de cores a qual a gente vai ter que seguir. Que eu vou tá deixando aí pra vocês, né? Mas, basicamente, a combinação de cores é preto. Aqui é preto também, tá? A gente vai ter que fazer essa combinação de cores. Vermelho. Aí a gente vai pro azul. Aí a gente vai pro preto de novo. Aí aqui é verde. Aí preto. Vermelho. Preto. E azul. Essa é a combinação. Eu fiz alguma coisa de errado? Preto, preto, vermelho. Azul. Preto. Verde. Preto. Vermelho. Preto e azul. Tá certo, né? Tá certo? Ué, o que eu fiz de errado? Será que eu tenho que reativar aqui no preto? Ué. Preto, 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 vermelho, azul, preto, verde, preto, vermelho, preto e azul. Tá, a combinação aparentemente tá correta. Minha única explicação é que talvez eu tenha colocado no sentido errado. Então, vamos tentar isso aqui agora pra vocês. Então, peguem do sentido que tá o troféu aqui, né? De onde a gente fez o troféu pra lá. Então, vamos lá. Preto, preto. Aí, é vermelho. Azul. Aí, a gente coloca preto. Verde. Aí, preto. É vermelho. Preto. E azul. Aí, era isso mesmo, mano. Isso que estava faltando. E aí, agora vocês viram que aqui liberou. E, basicamente, aqui tem a máquina onde a gente consegue pegar a Soul Gitter por 500 bone, 250 ectopasmo e um Dark Fragment. E, ó, eu só queria aproveitar rapidinho aqui pra falar pra vocês que agora, depois dessa atualização que teve, você vai precisar de ter pelo menos, no mínimo, o level 2300 pra conseguir pegar, né, aí a Soul Gitter. Então, fica ligeiro com isso aí, porque agora, se você ainda não pegou 2300, vai ter que pegar. E, se você não tiver nenhum dos três itens e quiser farmar, o primeiro que você vai conseguir farmar, enfim, é os bones, né. Basicamente, aqui você consegue os bones, vocês podem ver que eu consegui cinco. E, cada NPC dessa ilha dá uma quantidade. Esses aqui são os que mais dão bones, então, se você tiver a oportunidade, derrote a múmia. Os ectoplasma, você vai conseguir vindo diretamente pro navio assombrado, né. Aqui dentro, você vai encontrar os NPCs que você precisa derrotar pra poder pegar aí o ectoplasma. Obviamente, quanto maior o level do NPC, mais ectoplasma, provavelmente ele vai dropar. Então, qualquer um que você pegar aqui, ele vai dropar ectoplasma. Tirando que ainda tem um boss, que eu não lembro o nome, mas ele spawna aqui de tempos em tempo, aonde ele tem uma quantidade maior de ectoplasma que ele pode dropar. Então, é só basicamente você ficar derrotando os NPCs aqui que vai dropar ectoplasma. Eu, particularmente, não gosto muito desses daqui. Eu prefiro farmar lá embaixo mesmo, que já vem uma quantidade boa de ectoplasma. E esses daqui, tá ruim de vir, mano. Quer ver que esses daqui não dropa? E daí eu vou nesses daqui que eu falei bem dropa. Ó, quer ver? Não. Bom, mas basicamente é só você ficar derrotando aqui que você vai ficar pegando o ectoplasma. Agora, o próximo item que você precisa, aí é complicado. Aí é algo rolê. Bom, basicamente pra você conseguir o próximo item, que é o Dark Fragment, que é o último que você precisa, você vai estar precisando invocar nada mais, nada menos do que o Barba Negra. Mano, e como você vai estar invocando o Barba Negra? Tem alguns macetes pra você estar invocando de uma maneira mais fácil. Bom, a primeira maneira que tu pode ficar fazendo é que depois de 4 horas que o servidor tá ligado, se você ficar farmando baú, pode ser que venha. Então, tipo assim, se você entrou que nem no meu caso, eu entrei no servidor agora, não tem ninguém, depois de 4 horas esse método funcionará, tá? Então, assim, aí é mais garantido, né? Porque quando o servidor já tá gerado, não é necessariamente garantido. Agora, quando dá as 4 horas, você pegar o baú, já é garantido. Agora, tem um outro método que não precisa ter as 4 horas, que é farmando C.A. Beast. E pra poder fazer esse esquema da C.A. Beast, mano, tem um esquema muito simples. Então, o que que tu vai fazer? Tu pega aí um barco, não precisa ser um barco que corre, pode ser um barco, tipo, que tenha, tipo, uma certa quantidade de vida boa. E o que que tu vai fazer? Tem o chat do jogo aqui, né? Eita, pega. Já apareceu esse negócio aqui, eu não quero desenrolar aqui esse daqui, não. O que que tu vai fazer? Tu vai pegar um lugarzinho aqui um pouco mais distante, né? Não vai pegar, tipo, né? Dá uma distanciada, ainda mais que essas coisas aqui vão ficar atrás de mim. E eu não quero isso aqui agora. Eu não tenho nem raça pra isso. O certo seria se a gente tivesse como Sharkman, né? Porque daí, como Sharkman, a gente consegue derrotar mais fácil. Talvez eu vou fazer isso depois pra poder ficar mais tranquilo. O que que tu vai fazer? Se você tiver no PC, né? E eu não sei como funcionaria isso no celular. Tu vai apertar a tecla A e W. E tu vai clicar no chat. Depois disso, tu vai soltar, tá vendo? Eu não tô mais clicando e vai ficar andando sozinho pra mim. Isso reza a lenda que você consegue atrair mais fácil se a biche. Então, derrotando se a biche, você consegue o fist. Bom, agora vamos ficar aqui, ficar derrotando se a biche, até ver se a gente consegue esse fist aí. Bom, gente, com o Nicolas o negócio foi mais fácil. A gente conseguiu ali pegar o fist e estar nas minhas mãos. Eu demorei mais ou menos umas seis se a biche pra conseguir e o Nicolas foi no primeiro. Ai, foi tudo graças a quem? Ao Nicolino. Ah, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar a raça ciborgue ao invés de invocar o... Vai lá? Ô, maluco! Ah, você acha que você consegue me derrotar? Eu consigo, é brincando não. Você vai perder o fist de qualquer jeito. Bom, vou invocar, hein? Será que eu tô sola? Aceito aliado. Eu acho que sim. Ah, qualquer coisa, eu meio que o spawn point salva aqui mesmo. Se a gente cair, volta pra cá mesmo. Muda nada. Será? Aham. O spawn point tava todo bugadão. Eita, pega! Mas eu não invoquei, mano. O negócio invocou sozinho. É só de chegar perto, ué. Tá aí, aqui eu tô de... Eu tô de... De fumaça. Ah, tem que acertar aliado aí. Eu já mandei, você que não aceitou aí. Toma. Tombe. Ó. Chama. A lightzona tá braba, ó. Vrau. Ave Maria. E essa daqui, conhece? Qual? Ah, fumacinha. Tombe. Não dá pra acertar, mano. Ele fica correndo. Corre, corre, corre. Que não é no inimigo. Corre de mim. Pode correr, mano. Pode se esconder. Pode correr. Pode se esconder. A gente tem mil e quatrocentos... Eu vou dar socão. A gente tem mil e quatrocentos levels a mais do que ele, véi. Bora bater, bora bater. O soco. O soco. Cara, será que eu vou conseguir a capa dele? Não sei. Eu já tenho. Deixa eu colocar aqui. Eu acho que eu não tenho. Aqui, ó. Ela é mística. É... Parece que é um um por cento de drop. Algo assim. Não, eu até hoje não peguei, mano. Eu acho que é um dos itens mais raros. Chega a ser mais raro do que outros itens, pelo fato de... Você ter que spawnar ele. E calma aí, que nossas vidas de anjo aqui estão ruinsitas. O que eu acho... O que eu acho ruim dele é que a gente tem que derrotar... Ai, calma aí. A gente tem que derrotar e se ele usa uma habilidade... Normalmente, quando você usar uma por cima da habilidade dele, ele cancela. Só que o Barba Negra, não. Ó. Ó lá. Derrota o bichão aí. Foi. Eu ganhei o item. Ah, ganhei sim. Ah, é isso. Tá, Dark... Ah, Dark Fragment aqui já veio pro bolso. Deixa eu ver como é que ele é. É um cristalzão mó bonito. É um cristal... Ganhou a capa, ganhou a capa. Não, né? Essa sorte eu não tenho, né? Ah, olha que massa. O meu que bugou um com o outro, ó. Parece que tem um nomezinho na capa dele. Que bonito, que não? Aqui é nas minhas coxas, ó. Tá vendo? Hã. Ficou bonitão, não? Não. Ah, tá certo, então. Bom, agora eu vou pegar a minha Soul Gitter. Tchau, Nicolas. E agora, finalmente, depois de ter pego os itens que precisava, mano. Eu nem acredito, cara, que eu lutei tanto por isso aqui, ó. Isso aqui... Cadê? 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 Aqui? Mano, a gente teve que correr muito atrás desses dois... De tudo, né? Porque eu acabei perdendo. E vocês estão ligados. Vou fazer o quê, né? Blocks, fruits, blocks, fruits. Ô, coisa maravilhinda, né, mano? Ai, ai. Bom, então já vamos fazer o seguinte. Deixa eu já ir aqui, ó. É... Pô, castelo assombrado. E, mano... Ai, eu vou pegar a minha Soul Gitter. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu já vou tirar... Já vou desequipar a cabucha. Cadê? Beleza. One Keep. E, mano, vou conseguir, finalmente, a minha primeira arma mística. Vamos embora. Na verdade, é a primeira e única, né? Porque é a única que tem, então vamos lá. Bom, agora é só a gente vir aqui. 500 bônus, 150 ectoplasma, um dark fragmento, craft e pronto, mano. Ah, ah, tcha-tcha-tcha-tcha-tcha! Ó! Nossa Senhora, mano. Deixa... Deixa eu aumentar isso aqui, ó. Ó! Não! Bom, agora falta, né, o plano C. Eu só, basicamente, eu preciso fazer o seguinte. Eu acho que é aqui. Não. Não. É no castelo? Eu acho que é no castelo do mar. Eu preciso resetar os meus pontos de status, né? Pra poder... É... Luno, vem... Eu acho que é com você. É com você. É com o Plockster. É resetar os meus pontos de status. Porque daí, agora, o que eu posso fazer? Eu posso colocar meus pontos, né? Deixa eu colocar aqui. 2, 400. Eu posso colocar em arma pra poder dar dano, né? Vou colocar aqui em defesa. E colocar o resto em soco e tá ótimo. Bom, agora, provavelmente, os meus ataques estarão dando dano, né? Meus... Meus... Porque, né? A gente não tava dando nenhum. Agora, vai ser o dano máximo que, finalmente, eu irei poder dar. Ah, então, deixa eu já fazer o seguinte. Deixa eu já ir aqui pra Chocolate Land. E eu vou ver quanto de mais três a gente ganha derrotando o primeiro. É o NPC mais forte do jogo, né? Atualmente. Então, vamos lá. Ó, só a gente tá clicando. Deixa eu ativar o hack. Isso é muito barulhento, velho. Ai, ai, mano. Que doideira, velho. Tome. 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 Vamos ver, vamos ver. Caramba. Ó o level vindo. Quantos levels? Será que vai vir os 61 levels? Caramba, é bastante coisa. Bom, vamos terminar de roubar aqui, né? A nossa Soul Gator. E faz oito barulhos. E cá estamos, galera. Finalmente upamos a Soul Gator. E, velho, o ataque dela sem, né? Sem nada, tipo, só dando um ataquezinho aqui. Enfim, deixa eu aumentar a música aqui. Porque, velho, vocês estão ligados que isso aqui tá uma barulheira. Mas dá 1.500 e pouco. Agora, com o Haki, dá 1.845. Então, é um ganho bem grande. A habilidade, a gente tem o Soul Hacker, né? Que é essa daqui, ó. Que é esse raio louco aqui que toca esse som. Que tira 3.383. E, por último, a gente tem esse aqui, ó. Olha. Mano, 10... Ah, é que pegou nos dois ali. Mas, cara... Esse aqui é o que mais dá dano, velho. Não tem como, mano. Não tem como. Olha. Vamos dar aqui de novo. Olha. Tá. Não adianta eu ficar parado. Senão os bichos me acertam. Cara, mas isso aqui pega muito longe, mano. Muito, muito, muito longe. Eu quero ver se o Soul Shaker pega lá naquele cara, lá no final, ó. Não, não pega. Tipo, a animação vai, mas não pega. Bom, eu vou ver se eu testo com o Nicolas pra ver, né? E também pra mostrar pra ele que eu já peguei o bagalho. Deixa eu testar o dano nesse último aqui, ó. Vamos lá, o dano total. E... 6k e 500. Não, é bastante. Bom, deixa eu ver se eu acho o Nicolas. Deixa eu ver onde ele tá. Ah... Acho que ele tá lá no castelo. Deixa eu ver aqui. Vamos testar o castelo do mar. Não. Deixa eu ver. Ele tá na Hydra. Ok. Então a gente pega o TPzinho aqui. Vai lá, mano. Vou dar... Vou dar... Eita, pega. Tô indo pro lugar errado. Bom, cara, eu particularmente eu gostei da Soul Guitar. Achei ela bem... Bem... Bem massinha, tá ligado? Mas eu não sou aquela pessoa pró em... Pró em... Oxi. Oxi, já veio pra cá já, maluco? Opa, meu querido. Como vai? Casaquinho vermelho. Já tá... Eita, foi mal. Quase que eu te derrotei aí. Já tá aqui já. Aí, aí, o cara quando tá fraco. O cara quando tá fraco. Complicada. Você tá aliado aí, vai. Pra não te derrotar sem querer. É, eu tô fraco? Uhum. Vou te mostrar como eu tô fraco. Calma aí. Eu tô pegando a missão. Ah! Uh, tu pegou. É, toma. É Rock'n'Roll. Rock'n'Roll. É teu primeiro item mítico? Tirando a Yuru. Não, eu tenho a Triple Katana do Zoro. Eita, é. É o meu terceiro. Seu bestinha. Terceiro? Ah, é. Juntando com a Yuru. Toma. É o Diablo. Ué, essa caveira que sai dela é muito bonita. Olha. Nossa, que louco. Vai, derrota aí. Derrota. Fraco, tem. Vou tocar no Rock'n'Roll, ó. Ó, o meu também dá muito dano. Rau. Uau. Seu não deu dano praticamente nenhum. Ô, Nicolas, queria testar em você. Ah. Vem aqui. É, deixa eu usar de cobaia. Eita, eu convidei. Eu quero atirar. Vem andando na minha direção. Só andando. Não, vai mais pra trás. Vai mais pra trás. Tira a corrida. Vem andando. Vou ver se isso aqui te joga pra trás. Ó, joga. Tá, agora deixa eu testar esse daqui. Tenta correr. Tenta andar. Não consegue. Eu caio. Eu caio. E esse aqui? Daqui eu fico levando dano, mas eu consigo andar. Cara, mas eu consigo te combar bonito, hein, com isso aqui, ó. Ele aqui deixou cairinho. Sim. Ah, mas eu acho que, tipo assim, isso aqui é mais pra, tipo, quem... É mais pra Houtbunt. Houtbunt. É, Houtbunt. Nossa. Houtbunt Hunter. Porque, tipo assim, pensa, combinar o estilo de luta, ó. Chegar assim no Nicolas, ó. É pei. É pei. É pei. Ó, aí você vai me derrotar. Aí é pei. É pei. Ô, sabe o pior? Não. Deixa eu... É porque eu tô sem vida. Mas usa essa tua... A primeira habilidade. Usa de cima pra baixo e depois usa o estilo de luta. Que, tipo, um estilo de luta que grude. Que nem esse daqui, ó. Uh. Tá, peraí. De cima pra baixo ou de baixo pra cima? De cima pra baixo você usa a guitarra. A primeira habilidade. E depois usa um ataque que grude. Tá, deixa eu ver se eu tenho um que gruda. Só que tá muito alto. Não, acho que eu não tenho nenhum que gruda. Do estilo de luta? Não, do meu não tem nenhum. Eu tô com o Kung Fu. Ah, é... Eu só tenho esse e esse. Nem o primeiro pega? Esse daqui, ó. Não, eu não te acompanho. Eu dou, tipo, um soco. Eu te mando pra longe, ó. Ah, entendi. É. Mas eu acho que funciona, né? Tipo, pra você ficar, sei lá, tipo, usar em espada ou alguma coisa. Usar ela como um suporte só. Ó, dá pra fazer isso aqui, ó. Peraí. Aí, recupera um pouco da sua vida aí. Deixa eu ver. Tá, é esse aqui, ó. Ó. Vamos lá, vou usar. O outro não dá dano, então. Olha, mas já serviu. Já deu um danozinho. E eu ainda fiquei caído quando tu usou o tridente. É, e ainda dava pra usar isso aqui, ó. Toma. Eu tô achando que você quer me derrotar. Toma, daí, ó. Bora ver o que é mais forte. O meu. É do cara mais forte de One Piece. Vem. Vem. Não sabe o que eu vou fazer? Tchau. Sai. Sai. Volta. Volta. Eu não quero você aqui. Calma, mano. Eu não quero você aqui. Calma, mano. Tá com a Uberzinha aí? Tô escondido. Ai, ai. Bom, mas é isso, mano. Sou o guitar na mão. Agora, papai, esquece. Porque, ó. Ó, ó. Ih, rapaz. Ele não... Ah, ele fica nas armas. Mas, enfim. Três itenzinhos místicos. É nóis.